Hoje, no Correio de Minho, consulta o suplemento Aébia, o projeto Líder Mais Digital, a posição da Aébia quanto ao acordo de concertação social entre o Governo e as Confederações e a aceleradora do comércio digital promovida pela Aébia, são alguns dos temas em destaque, lei as notícias na íntegra. Já na próxima semana, a Aébia lança o novo roteiro gastronómico. O Bem Comer destaca a importância de uma alimentação equilibrada e sustentável, ao mesmo tempo que apoia a restauração local. Em breve, revelaremos todos os menus. Estamos a receber as últimas inscrições para os jovens que queiram concluir o 12º ano através dos nossos cursos de aprendizagem. Ainda neste mês, arrancam os cursos de Mecatrónica Automóvel e Comunicação e Serviço Digital. Faça já a sua pré-inscrição no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto Aébia. Muito obrigado.